E aí, rapaziada e moçada do canal, o vídeo pra vocês aqui vazou a informação que essa informação acho que todo mundo vai adorar quando vê deixa eu só botar minha PCPzinha aqui em cima do pau cara, o pessoal que tem muita dúvida pra saber quanta, qual a quantidade de gás RAM que tem nas CBCs porque é aquela coisa, as CBCs eles botam nitro, né? nitro mil, nitro mil soft, jade, nitro mais, plus power são armas excelentes, cara mas fica aquela dúvida, quantos quilos de gás RAM tem em cada uma dessas armas? olha, olha a tabelinha da felicidade cara, tá vindo essa tabela, essa tabela que me deu foi um dos representantes da CBC cara, top, Ricardo, abração Ricardo ó, a gente vai fazer o que? eu tô tentando fechar uma parceria com ele pra ter algumas armas da CBC pra mostrar pra vocês são armas top, eu sempre já falei aqui o único problema, que não é problema, que no caso é até uma coisa boa é que as CBCs são muito fortes, cara, muito fortes mesmo e a vibração delas por ser maior precisa botar um molde único, né? ou um molde de absorção de impacto eu botaria um molde de absorção de impacto em todas as nitro todas elas, cara, mesmo lá que tem o gás RAM de 60kg porque você sabe, as Hatsan com 60kg, dá pra você botar um molde único agora, CBC, nitro, da X, da Advência pra cima eu não arriscaria, cara se o cara pergunta pra mim, Thiago, dá pra colocar? eu digo, cara, bota o molde único, mas por tua responsabilidade porque, gente, não vale a pena você gastar um dinheiro, 600 reais na luneta aí vou economizar no molde e a luneta quebra aí tu vai ficar num prejuízo louco, velho por isso que eu digo, vale muito mais a pena você gastar um pouquinho mais comprar um molde de absorção de impacto ah, mas ele tá caro, Thiago, tem uns que tá a 300 e poucos reais cuidado, esses mais baratos, eles têm folga não que essa folga vá prejudicar, mas é feio o bicho é, fica parecendo um bilimbau, fica parecendo um chucai de vaca eu não gostei do primeiro que mandaram pra mim eu até falei pra ele, ele corrigiu ele mandou pro torneiro, mandou reformular quem quiser o link do molde de absorção de impacto eu tenho um parceiro do canal, que ele tá lá com o molde se você quiser, eu mando o link pra vocês mas vocês podem pesquisar também no Mercado Livre que tem lá pra você ver se acha um preço melhor ele do canal, eu dou a garantia que o molde é de qualidade que ele já mandou um pra mim molde top, tá beleza, gente? pois tá aqui a quantidade de gás que tem as nitro todo mundo queria ver isso, todo mundo perguntava tá aqui pra quem quiser botar a luneta mas sempre aquela coisa lunetas acima de 40 joules e com o molde de absorção de impacto é o que eu dou a minha dica de experiência que eu tenho de tanta gente me falar que já quebrou a luneta e tanta gente me falar que a luneta tá boazinha em cima do molde de absorção de impacto beleza? pois acabou a caçada aqui eu quase peguei com a mão abração, beijo na bunda se inscreve no canal dá aquele like e é nóis! e aí Obrigado.